2 processos, 4.8.500, 16.84, 2013 e 85. A alocação das cotas de garantia física de energia e de potência das usinas e tradéctricas 3 Irmãos, Neblina e Cicerdade. O decreto relator, doutor Romeu Donzé Chufino. O decreto 7.805, de 14 de setembro de 2012, regulamentou as condições para a prorrogação dos concessões de incendas e antecipação dos efeitos dessa prorrogação, as tarifas dos consumidores finais. A Lei nº 12.783, de janeiro de 2013, oriunda da medida provisória nº 579, de 2012, dispôs, entre outros assuntos, sobre as concessões de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Em 4 de dezembro de 2012, as geradoras e transmissoras assinaram os contratos que prorrogam suas concessões. As empresas CESP, CEMIG e Brookfield não aderiram à prorrogação dos contratos de concessão de suas usinas. Em 24 de janeiro de 2013, por meio de resolução homologatória 1.410, a ANEL homologou as contas de garantia física das usinas, com concessão prorrogada nos termos da mencionada lei. Em 1 de fevereiro de 2013, o Ministério de Minas e Energia enviou para a ANEL o ofício 14 de 2013, Secretaria de Energia, por meio do qual solicitou a alocação das cotas de garantia física de energia e de potência da usina 13 Irmãos, de forma imediata, e da usina Jaguar, a partir do vencimento de sua concessão. Mediante a portaria 117, 5 de abril de 2013, o Ministério de Minas e Energia estabeleceu as condições de prestação de serviço temporário de geração de energia elétrica para as concessões já vencidas, no período compreendido até a função do novo concessionário, vencedor da licitação. Por meio das portarias 124 e 125, ambas de 17 de abril de 2013, o Ministério designou, respectivamente, Furnas, como empresa responsável pela operação das usinas Neblina e Sinceridade, e a SESP, como responsável pela operação da usina 13 Irmãos. Por meio de nota técnica, de março de 2013, complementada pela dinâmica 137, de 23 de abril de 2013, a SRE recomendou a aprovação das cotas de garantia física e de potência das usinas 13 Irmãos, Neblina e Sinceridade, e a postergação do rato e das cotas de garantia física e de potência da UHE Jaguara, cuja garantia física será alocada às distribuidoras de energia apenas a partir de agosto de 2013, que é quando vence a concessão. É o relatório, Procuradoria? Também aqui não há comentários jurídicos a serem feitos. Então, em consonância com o contrato de concessão 39 de 99, as outorgas das usinas Neblina e Sinceridade, com potência instalada de 6.468 e 1.416 kW, respectivamente, venceram em 3 de agosto de 2008, e de acordo com o contrato 03-2004, os prazos da concessão da UHE 3 Irmãos, com potência instalada de 811.450 kW, esperou em 19 de novembro de 2011. Fica-se que as garantias físicas das referidas usinas foram assim definidas. Aí está a Neblina, 4,66 kW, sinceridade 0,37 kW e 3 Irmãos, 217,5 kW. De acordo com o artigo 6º do decreto 7.805, de 2013, a alocação da garantia física que se der após a alocação inicial será feita de forma proporcional ao mercado de cada distribuidora. Conforme esclareceu a SRE em suas notas técnicas, a carga das distribuidoras utilizada no rateio é a mesma utilizada para a resolução 1.410, de 24 de janeiro de 2013, fruto da audiência pública 90-2002, aquela que já alocou das usinas que prorrogaram as suas concessões. No ponto, observa-se que o período de apuração é de setembro de 2011 a agosto de 2012, e que os dados utilizados foram fornecidos pela CCE. Ademais, como portarias que designaram a FUNAS e SESP para a prestação do serviço temporário de geração de energia elétrica, é de 17 de abril de 2013. Neste mês, a energia respeitará a proporcionalização pró-rata-dia de 14,30 avos a partir do mês que a energia será entregue integralmente no regime de cotas. Assim, em conformidade com os cálculos efetuados, a alocação dos montantes de garantia física entre as distribuidoras se encontra descrita na tabela a seguir. Aí tem a tabela que mostra para o mês de abril, que tem aquela proporção de 14,30 avos para cada uma das usinas, que foi alocado para cada uma das distribuidoras. E a partir de maio, que aí é o valor integral da cota mensal, as mesmas distribuidoras receberam esses valores aí relacionados. Ressalta-se, por fim, que uma vez que é prevista a realocação das cotas de garantia física das usinas, cujas concessões foram prorrogadas nos termos da Lei nº 12.783, o rateio das cotas da usina Jaguara será feito oportunamente por ocasião do término da sua concessão, às 28 de agosto de 2013. Passo ao dispositivo, então. Em face do exposto, considerando o que consta do processo, voto pela emissão de resolução homologatória, na forma da minuta anexa, com o objetivo de definir a alocação de cotas de garantia física e de potência das usinas hidrelétricas 13 Irmãos, Neblina e Sinceridade, nos termos da Lei nº 12.783, de 2013. A alocação é essa, conforme o item lá do relatório que já passei. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Então, o programa que a diretoria decidiu pela emissão de resolução homologatória, com o objetivo de definir a alocação de cotas de garantia física e de potência das usinas 3 Irmãos, Neblina e Sinceridade.